Bem-vindo. Selecione seu personagem. Selecione a área de apresentação. Muito bem. Você está sendo levado a uma área de alta periculosidade. Recomenda-se palmas ao final. Bom jogo. Não pare de te olhar. E deixa você ganhar. Tô olhando pra você já faz um tempo louca. Eu vou dar um beijo na sua boca. Falar no ouvido com minha voz louca. Tô pensando em como eu vou te assaluar. Quando você passa me deixa louco. Não pare de te olhar. Tô na intenção de jogar seu jogo. E deixar você ganhar. Quando você passa me deixa louco. Não pare de te olhar. Tô na intenção de jogar seu jogo. E deixar você ganhar. Você tem que considerar. Eu não costumo me acostumar. Uma decisão a tomar. Sem começo vai terminar. Nova conquista desbloqueada. Tô na intenção de jogar seu jogo. Tô na intenção de jogar seu jogo. Tô na intenção de jogar seu jogo. Tô na intenção de jogar seu jogo.